Veja, nesta edição, o relatório da UAB aponta que conselhos tutelares precisam de melhorias. Cresce mais de 5% a arrecadação de impostos no Pará. Conheça os avanços na área da ciência e tecnologia paraense. Concurso público da Santa Casa pode sair no ano que vem. O EPA divulga nomes dos aprovados para a terceira etapa do vestibular. Escola de Música da UFPA comemora 50 anos. Mostra de Arte Contemporânea reúne artistas em Belém. E uma entrevista ao vivo com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje, terça-feira, 10 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Música A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando da situação dos conselhos tutelares em Belém. A UAB divulgou um documento sobre as estruturas de funcionamento que precisam de melhorias. Nesta reportagem, conheço os principais aspectos apontados pelo relatório e qual o papel dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares têm autonomia na gestão e atuam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O principal documento, que deve ser do conhecimento do conselheiro tutelar, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o dever de zelar pela garantia da sua plenitude do direito de criança e do adolescente. Seja de classe baixa, classe alta, não importa. Tem que assegurar o direito de criança e do adolescente de uma forma completa. O papel dele é acompanhar, fiscalizar e orientar as famílias para que esse direito seja resguardado. E na cidade da família, acionar o Estado, nessas variadas formas, para responder conforme a sua competência. O conselheiro tutelar é escolhido pela população em um processo eleitoral. Por conta de uma determinação nacional, esse processo deve sofrer mudanças. Atualmente estamos no processo de transição, que ano passado houve mudança legislativa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até ano passado o mandato do Conselho Tutelar era de três anos, agora com a nova lei vai passar a ser quatro anos. Só que por conta de, também na lei, definir que a partir de 2015 a eleição vai ser em quatro e quatro anos, ainda há muitos conselhos tutelares com vigência em seus mandatos. E aí está uma passagem de transição orientada pelo Conselho Nacional, que caso o Conselho Tutelar esteja em vigência, o seu mandato foi prorrogado até o início de 2016, para que abra espaço para que em 2015 forme esse processo unificado e com o mandato que vai ser de quatro anos. O relatório elaborado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Pará, que visitou as sedes dos conselhos em Belém, apontou aspectos que precisam de melhorias, como a estrutura física dos conselhos e a qualificação dos conselheiros. Além disso, o número de conselhos precisa ser maior para dar conta das demandas da população. Atualmente existem sete conselhos tutelares em Belém. Segundo recomendação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o ideal seriam 14 unidades. O conselheiro tutelar atua junto a outras instituições, fiscalizando casos de negligência familiar, maus tratos a crianças e de violência sexual contra crianças e adolescentes. E ainda cuida para que sejam tomadas as medidas necessárias quando há constatação desse tipo de violação de direitos. No evento em que lançamos, tivemos uma boa representação, que impese a ausência, principalmente da Prefeitura e da FUNPAPA, no evento, as conselhas tutelares estavam representadas, o Conselho de Psicologia, a Defensoria, o Ministério Público. E aí, a partir desse momento, a gente vai intensificar as reuniões mais específicas, mais deliberativas, para que a Prefeitura de Belém dê uma satisfação à própria sociedade e às crianças e adolescentes, para melhorar esse atendimento do Conselho Tutelar em Belém. Os estudantes da rede pública que farão o Exame Nacional do Ensino Médio contarão com a ajuda de uma plataforma online de preparação a partir de 2014. A ferramenta recebeu o nome de JicLab e utiliza o modelo de provas do Enem. A plataforma traz, além de questões nas áreas de conhecimento da prova, um plano de estudo semanal para que o participante administre os principais pontos fracos para melhorar sua nota e simula as notas dos alunos. A ideia é dar acesso gratuito para todos os estudantes da rede pública do país. E agora vamos falar de saúde. Foi apresentado um estudo parcial sobre os custos da atenção básica. A pesquisa do IPEA teve como base os recursos humanos para a área da saúde. A partir das informações da Relação Anual de Informações Sociais, o estudo aponta a remuneração dos médicos como o principal componente dos custos com recursos humanos em saúde. O valor médio nacional das equipes de saúde da família ficou em R$ 18 mil sem encargos. Esse valor varia de região para região. Aqui no norte do país, o custo de remuneração da equipe é de R$ 14,9 mil. Os resultados indicam que o gasto com pessoal representa entre 50% e 90% do total dos recursos para o setor. E a pesquisa tem o objetivo de estimar a quantidade de recursos adicionais necessários para a implantação da Política Nacional de Atenção Básica. E falando em recursos no Pará, a arrecadação cresceu 5,2% de janeiro a novembro deste ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira. A arrecadação passou de R$ 7,4 bilhões para R$ 7,8 bilhões. A receita própria representa 65% das receitas estaduais. E a receita transferida, 35%. A meta da Secretaria da Fazenda do Pará é garantir que a arrecadação alcance a meta estimada para 2013, que pode compensar as perdas decorrentes da queda nos valores das receitas transferidas pela União e que impactam na arrecadação estadual. O anúncio foi feito ontem durante uma reunião com a diretoria da Cefa. E falando em economia, toda terça-feira a nossa entrevista é com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje, aproveitando o fim de ano, ele conversa com a repórter Larissa Cristina sobre como organizar as contas para o ano que vem. Larissa. Marcos, final do ano é bom se preparar para começar o próximo ano bem. E este planejamento para 2014 é o tema da nossa entrevista ao vivo de hoje. Se você quiser participar, basta ligar para a gente para o 40069211. O planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. Pedro, então vamos entender. Final de ano, a pessoa já tem que se preocupar com 2014. Como é que a gente pode começar esse ano financeiramente bem? Olha, algumas pessoas não vão conseguir começar financeiramente bem por conta do ano que tiveram. Os gastos, talvez a falta de controle, lamentavelmente. Acho que o melhor ensinamento é justamente do conhecimento do aprendizado. Então, terminar o ano, uma dica é você pegar o que aconteceu no ano e tentar fazer seu balanço desse ano. Como se fosse um livro caixa. Se não fez mensalmente, tente fazer um balanço da sua situação para quem você deve, para quem você... de onde você tem dinheiro para receber e tentar fazer um mapa. Isso já começa o seu outro ano. Por quê? Porque tende a se repetir. Então, você pega o que aconteceu comigo para eu não deixar acontecer no próximo ano ou o que eu vou fazer repetir. Nesse final de ano, a gente tem uma grande ajuda que é do 13º. Algumas pessoas, lamentavelmente, não vão receber. Porque no início desse ano, fizeram alguma operação bancária, algum empréstimo, antecipando o 13º. Então, esses não vão receber. Mas quem vai receber, primeiro, se tiver devendo, pagar a dívida. Se não tiver devendo, guarde para o início do ano, para começar bem. Porque o início do ano, ele é pesado. No início do ano, você tem IPTU, você tem material escolar, matrícula dos filhos. Quer dizer, uma série de despesas que a gente sabe que todo ano elas estão aí. E a gente é pego de surpresa por algo que a gente já sabia. Então, basicamente é isso. Ver o que aconteceu esse ano e tentar analisar o que dá para mudar já para esse próximo ano. Algumas dessas despesas, Pedro, elas oferecem, na verdade, algumas empresas oferecem desconto. Se a gente pagar antecipado, evitar esse parcelamento. Então, o consumidor, ele tem que, primeiro, prestar atenção para que desconto é, como ele pode pagar. Alguns impostos, algumas impostos e taxas de governo, a gente recebe essa opção. Algumas, tradicionalmente, são boas. Por exemplo, pagar o IPTU em uma parcela única, normalmente é em fevereiro que vem, geralmente vale a pena. Dificilmente uma prefeitura oferece esse parcelamento e ele não vale a pena. Chega, às vezes, a 40%. Em alguns casos, alguns só, mas em alguns você consegue, por exemplo, fazer até um consignado, um empréstimo de curto prazo, para 10 meses, com uma taxa bem baixa. Mesmo assim, acaba valendo a pena pagar de uma vez. Outros já não valem tanto a pena. Por exemplo, o IPVA do carro. Você tem um IPVA que você pode pagar no início do ano, mas que não lhe dá desconto, não lhe dá benefícios. Então, é muito melhor você deixar seu dinheiro aplicado e pagar lá na frente. Então, você tem que comparar o que você ganha pagando antes e o que você, quanto custa pagar antes. Então, no caso do IPTU, quase sempre o negócio é bom. Dificilmente você não vai ganhar. Agora, não adianta pegar, por exemplo, um cheque especial, se endividar na nossa modalidade mais cara de crédito, para ter um desconto de 40%. Porque no quarto mês esse desconto acabou. Já empatou e você ficou enrolado no banco. Então, é fazer uma comparação. Vale ou não vale a pena? O IPTU é olhar com bastante atenção, porque geralmente é um bom negócio. Outra conta que acerta durante o ano, Pedro, é o caso do imposto de renda. Tem também como as pessoas se prepararem para essa taxa que vem sempre no meio do ano ali? Como é que elas podem abater de repente? O imposto de renda é outra daquelas situações que a gente sabe que vai acontecer, mas todo mundo é pego de surpresa. Isso aí não tem justificativa. Primeiro é, início do ano, muitos bancos oferecem antecipação da restituição do imposto de renda. Assim que você faz. Então, tem gente, coitada, que teria restituição, não recebeu nada. Então, esses daí, espero que tenham aprendido e não façam de novo. Qualquer pessoa pode pagar o que a gente chama de carne e leão. Então, se você sabe que você já vai ter o imposto, você sabe que você, por exemplo, quem não tem imposto retido na fonte, quem tem carteira assinada, a empresa já desconta, quem é funcionário público, mas o profissional liberal, por exemplo, não. O autônomo, não. Então, ele pode sentar com o contador, aí o contador sabe calcular bem quanto ele vai pagar, ou, às vezes, até o profissional da Receita Federal, ele pode buscar essa ajuda, e ele pega mensalmente o carne e leão. Vai no banco, preenche um documento, um DARF simples, e faz esse ajuste lá no imposto de renda dele. Financeiramente, é bom negócio? Não, porque você está pagando antes o que não precisaria antecipar, sem desconto, inclusive. Porém, para a organização financeira é bom. Então, se no número não é interessante, para você não se enrolar depois, ou para amenizar a mordida do leão, vale a pena. Pedro, a gente já já volta a conversar, e eu lembro que você que está nos acompanhando, o tema de hoje são as preparações, na verdade, como se planejar financeiramente para 2014. Você pode participar da nossa entrevista, basta ligar para 4006-9211, que o Pedro responde as suas dúvidas aqui ao vivo. Agora eu volto com você, Marcos. A primeira etapa do BRT Belém deve ser inaugurada em janeiro, afirmou a Secretaria Municipal de Urbanismo. Atualmente, o trecho que vai do Complexo do Entroncamento até São Brás está com 95% de suas obras executadas, contando com mais de 5 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em dois sentidos. As obras em fase final caminham em ritmo intenso para a inauguração prevista para o próximo dia 12 de janeiro, data de celebração do aniversário de Belém. Em Macapá, foi suspenso uma obra de desobstrução de canal no trecho da orla entre o trapicho Eliezer Levi e o cais do Igarapé das Mulheres, localizado no bairro Perpétuo Socorro, na Zona Sul. Segundo a Secretaria de Transporte do Amapá, responsável pelo trabalho, a empresa contratada não conseguiu continuar os serviços e a obra foi paralisada. A máquina utilizada para escavar o canal danificou a calçada e o muro de arrimo e, segundo a população, vem causando frequentes acidentes com quem passa no local. A obra está parada desde início de novembro, deixando a calçada destruída. O Estado do Pará apresenta crescimento na área científica e tecnológica. Um exemplo é o Parque de Ciência e Tecnologia, montado em parceria com a Universidade Rural da Amazônia e o governo do Estado do Pará. Instalado em uma área que abrange a UFPA e a UFRA, o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá é resultado de uma parceria que começou em 2010. O Parque é um ambiente de inovação, um habitat de inovação, que foi criado pela Universidade Federal do Pará em parceria com o governo do Estado e a Universidade Federal Rural da Amazônia com o intuito de aproximar o conhecimento gerado na academia dos empresários e empreendedores para que esse conhecimento se transforme em inovação e benefícios para a comunidade e para a população como um todo. O Parque busca estimular o empreendedorismo através de pesquisas tecnológicas, o que melhora a cooperação entre instituições, universidades e empresas, contribuindo para um novo modelo de desenvolvimento para o Estado do Pará. Os problemas que ocorrem no sistema elétrico afetam muito o desempenho dos equipamentos nas casas, nos meios comerciais, nas indústrias. Então, estudos nesse sistema já contribuem bastante para que nós possamos melhorar como esses equipamentos vão estar, o funcionamento desses equipamentos. Olha, ele é fundamental. Por quê? O que é que o Parque permite? O Parque permite pegar todo o conhecimento que a Universidade gera, e não é pouco, e transformar esse conhecimento em inovação. Porque, no final das contas, quem gera inovação são as empresas, né? Quando os produtos são disponibilizados para a população, para o mercado. Então, o que o Parque faz, o papel do Parque, é criar um ambiente favorável a esse processo. O Parque de Ciência e Tecnologia Aguamá busca criar um habitat de empreendimento inovador. Ao todo, 27 empresas atuam aqui em diferentes áreas da ciência e da tecnologia. O Parque, ele tem cinco focos tecnológicos que foram definidos baseados na vocação regional do nosso Estado, na competência que nós temos instalada e na demanda. Quais são esses focos? Biotecnologia, tecnologia mineral, tecnologia da informação e comunicação, tecnologia ambiental e energia. São todas áreas em que o nosso Estado é rico, nós temos muita competência instalada, com cursos de pós-graduação, estrito-centro, de mestrado e doutorado aqui na Universidade. E temos também uma demanda a respeito dessas áreas. E você acompanha ainda nesta edição. Concurso público da Santa Casa pode ser realizado ano que vem. O EPA divulga nomes dos aprovados para a terceira etapa do vestibular. E voltaremos a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O Nazaré Notícias volta em dois minutos, não saia daí. A Santa Casa de Misericórdia do Pará deverá ter concurso em até 18 meses. A determinação é do Ministério Público do Estado após a assinatura de um termo de ajuste de conduta. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará assinou com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado o termo de ajuste de conduta que previa a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos na instituição de saúde no prazo de 18 meses. Em 90 dias, o Estado do Pará deve encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa para Alteração e o Aperfeiçoamento da Lei que trata sobre o quantitativo e a ampliação do quadro de servidores da Santa Casa. Após a realização do concurso público, o Estado terá 60 dias a partir da homologação do certame para nomear os candidatos aprovados e reincindir os contratos temporários. De acordo com o TAC, sucessivos concursos devem ser realizados até o preenchimento integral das atividades essenciais e permanentes da Santa Casa. E falando em concurso público, a Universidade Federal do Pará abriu inscrições para os concursos públicos para a carreira do Magistério Superior. As vagas são ofertadas em diversas áreas do conhecimento. Foram disponibilizadas 113 vagas em 7 editais para candidatos que possuam título de doutor. No campus Guamá, em Belém, os concursos serão realizados em 12 unidades. As vagas também são ofertadas no campus de Tucuruí, Abaitetuba, Cametá, Altamira e Bragança. As inscrições são realizadas exclusivamente via internet pelo site do Centro de Processos Seletivos, www.ceps.ufpa.br. E ainda sobre a UFPA, o terminal de ônibus localizado próximo ao Portão 3 será desativado a partir de amanhã. Os ônibus que partem e retornam ao UFPA por este portão serão transferidos ao terminal anexo. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, para o funcionamento do novo terminal, uma nova sinalização irá orientar a circulação provisória dos ônibus que entram e saem do bairro do Guamá, seja pela avenida Perimetral ou mesmo na direção da avenida Bernardo Saião. O terminal de ônibus que fica próximo ao UFPA será desativado na próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro, para reformas e voltará a funcionar no dia 12 de janeiro de 2014. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o nosso assunto ainda é sobre a Universidade. A UEPA agora divulgou a relação dos candidatos aprovados para a terceira e última fase do processo seletivo. Ao todo, 7.057 candidatos atingiram o mínimo de 40 pontos na somatória das duas primeiras etapas. Foi divulgada também a demanda de candidatos por vaga em cada curso. No dia 15 de dezembro, todos os candidatos do PRIZE e do PROCEL responderão a 54 questões objetivas, incluindo língua estrangeira e uma redação valendo 30 pontos. Será eliminado quem obtiver menos de 12 pontos na prova objetiva e menos de 6 pontos na prova de redação. O curso de Medicina em Marabá é o mais concorrido da instituição e segue com 53 candidatos na disputa por 10 vagas. Na capital, a concorrência por uma vaga no curso de Medicina é de 5,22. Ainda em Belém, o curso de Licenciatura Plena em Educação Física vem em segundo lugar com 5,62. Em seguida, Licenciatura em Pedagogia com uma concorrência de 5,55 candidatos por vaga. E o terceiro curso mais concorrido foi o de Engenharia Florestal com 5,53. Já pela terceira etapa do PRIZE, a maior concorrência é no curso de Enfermagem com 16,5 candidatos por vaga. Em seguida, Engenharia de Produção com uma concorrência de 12,2. E o novo curso da UEPA em Belém, Licenciatura Plena em História, é o terceiro mais concorrido com 11,8 candidatos por vaga. E a Universidade Federal de Rondônia não conseguiu preencher vagas em três cursos. Sobraram 138 vagas para Música, Artes Visuais e Teatro. Já foram realizados três processos seletivos para um total de 180 vagas, mas apenas 42 pessoas estão em sala de aula. Os três cursos de Artes são para Licenciatura. Desde 2010, quando começou a primeira turma, o número de inscritos tem diminuído, segundo a coordenação. Um novo processo seletivo acontece em janeiro de 2014. E vamos voltar a falar de economia. A repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que tem dicas para começar 2014 com a vida econômica em dia. Larissa. Marcos, vamos entender então que mecanismos, que medidas a gente deve adotar para manter aí essa vida saudável financeira em 2014. Pedro, logo no início do ano, como a gente deve se planejar? Olha, não precisa muita tecnologia não. Geralmente as pessoas sabem de onde vem seu dinheiro. Quem tem uma fonte, quem é assalariado ou é funcionário público, sabe quanto vai ganhar. Dificilmente você não tem pelo menos uma noção. Mesmo aquelas pessoas que têm uma parte fixa e outra variável, por exemplo, vendedor, vendedor, ele tem uma noção, ele já sabe como é o ano dele. Então você pode usar a tecnologia mais barata e simples que tem, que é lápis e papel. Você não precisa de planilha, não precisa de calculadora, nada complicado. Você faz uma coluna com tudo que você recebe. Quem tem um recebimento por mês, como o assalariado ou funcionário público, põe ali. E todas as despesas principais. Você não precisa ir naquela minúcia de anotar o salgadinho que comprou, mas ela tem que existir em algum lugar. Se você ganha X e você anota do lado, todas as saídas, né? Enquanto você ganha, a gente chama de entrada. E todas as saídas, água, luz, telefone, IPTU, gasolina do carro, tudo ali. Essas despesas maiores. Mesada dos filhos, roupa, o que tiver. E o que você guardou efetivamente, você joga ali. Caderneta de poupança, o que você colocou. O que sobrar, é claro que você não vai ter a precisão de uma empresa multinacional. Mas também não pode ser um valor muito alto. Até 5%, se você não entender para onde é que foi, de início está bom. Se você fizer isso daí, você vai conseguir uma coisa que é o principal. É visualizar as suas finanças. Você tem que ver. Você vê de onde vem, vê quanto sai. Porque ali você bota o olho, você já começa a ver que tem dinheiro demais indo para onde não deveria ir. Dinheiro de menos indo para outro lugar. Por exemplo, você começa o ano, é um bom momento para fazer uma previdência privada. Para ir para o ano inteiro. Você vai tirar férias em julho, já pega um pouquinho daquele dinheiro e já começa a colocar na caderneta de poupança. Pouquinho todo mês. Para quê? Para que não chegue em julho. E você entra em um cheque especial por conta das férias. Então, quando você coloca no papel, você tem a visualização. Você tem um mapa, uma fotografia do momento. E você vai alimentando aquilo semanalmente, mensalmente, conforme for. Qualquer lugar que você for, peça nota, põe no bolso, põe numa caixinha ali em casa. Final do mês, vai ali e anota. Precisa ser uma coisa como de uma empresa, mas que chegue perto disso. Dessa forma, dificilmente você vai ter problema financeiro. Dificilmente. Você, pelo menos, vai achar a saída mais facilmente. Até porque a gente sabe, Pedro, que muitas pessoas, ou na verdade a maioria, tem despesas inesperadas durante o ano. Então, se eu estiver bem organizada, eu vou conseguir não deixar essa despesa tomar proporções muito grandes. Isso é muito comum. Com todo mundo pode acontecer. Mas, principalmente, com aquele profissional autônomo ou profissional liberal. Aí vai, do taxista, o dentista, o médico, aquelas pessoas que vão recebendo dinheiro ali no dia a dia. Elas, normalmente, não sabem nem quanto elas ganham. Chegar ao final do mês, você perguntar para muitos desses profissionais quanto você ganhou, ele não tem ideia nenhuma. Por quê? Porque o dinheiro ele foi misturando. O dinheiro que ele recebeu ali no táxi, que deveria virar o táxi uma empresa, e só uma parte daquele dinheiro ir para ele como o proprietário daquela empresa. Não, ele já gastou, já fez supermercado. Faz uma mistura. Isso é muito comum. Então, quando você coloca no papel, você já visualiza. Aí já mudou tudo. Você já consegue entender de que ponto você está, para que ponto você precisa ir e qual é o caminho. Porque não tem. Planejamento sem colocar no papel não funciona. Quem vier com qualquer outra fórmula milagrosa não funciona. Até porque você começa a identificar uma coisa que nós chamamos de gasto fantasma. O que é o gasto fantasma? É aquele gasto que muitas vezes até é necessário, mas que você não sabe. Sabe aquela sensação de pegou um dinheiro e diz, ah, eu peguei 50 reais, não sei nem o que eu gastei. Pois é. Tem que saber em quem gastou 50 reais. Então, quando você começa a anotar, pega a sua nota, é um direito seu. Peça nota em tudo. Pegou todas as notas, você começa a ver para onde foi. Aí você começa a eliminar essas despesas e essa sensação de dizer, poxa, enchi minha carteira de dinheiro, recebi meu salário, botei na carteira e não sei nem para onde é que foi. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, é muito controle mesmo, disciplina que é o mais difícil. Você olhar e decidir aonde vai cortar e não é cortado em janeiro. Janeiro, fevereiro, março e transformar isso em uma rotina. O primeiro ano é difícil. Até porque você não tem muita referência do que é a sua vida financeira. E você, muitas vezes, tem gente que está partindo do zero, não tem nem noção do que vem e do que sai. Mas se você começar 2014 com essa prática, 2015 já vai melhor. Com certeza você já consegue ter um planejamento bem coerente. A gente deseja que as pessoas consigam entender, né, Pedro? Além de tudo, conseguir poupar aquele pouquinho, porque no final vai fazer muita diferença. Faixa. O ideal era que a gente poupasse aí 20% do que ganha. Mas a situação não está fácil para quase ninguém. Então, se a pessoa conseguir poupar 10%, já está de bom tamanho. Não, é o ideal, mas está de bom tamanho. O que você precisa é ter uma reserva. Não dá para você viver, chega no dia 10, dia 15, o salário já acabou, aí já está no cheque especial. Quando você recebe o salário, o salário já é quase todo para cobrir o cheque especial e vira uma bola de neve. Você tem que ter consciência do que são suas despesas e pronto. E a partir daí, você traçar seus objetivos e, como a gente diz, aí tem que ser firme, tem que ser duro. Você tem um plano de celular que você paga R$ 150,00 por mês, mas descobre que você só precisaria de um plano com R$ 70,00, R$ 80,00. Isso durante o ano, dá R$ 700,00, R$ 800,00 que você está jogando fora. Então, você coloca no papel, traça suas prioridades, você já sabe onde cortar. Aí a sua vida começa a mudar radicalmente. Primeiro ano é mais difícil. No segundo, você já consegue, vamos dizer assim, navegar mais tranquilamente. Para a gente finalizar, Pedro, esse dinheiro poupado, a pessoa deve aplicar onde? Porque a gente sabe que a história de guardar em casa não dá muito certo. Ela aplica onde? Na poupança? Olha, existe uma gama muito grande de investimento. Mas vamos imaginar que a caderneta de poupança ainda é uma das melhores alternativas. Ele não é o mais sofisticado, não é o que dá uma rentabilidade maior, mas até um certo valor, vamos botar aí R$ 10, R$ 15, R$ 20 mil, com certeza a poupança vai dar. Mais do que fundos de investimento que tenham, vamos dizer assim, que sejam fundos de renda fixa. Ou seja, que também tem uma segurança, uma pouca volatilidade como a poupança. Claro que se você for para um investimento de ganho de risco, ele pode dar muito mais. Mas vamos falar daqueles produtos mais simples, a poupança com certeza vai melhor que o CDB e os fundos de renda fixa. Então eu aposto muito na poupança. Ela já é, foi criada por Dom Pedro II, já é a nossa velhinha, a vovazinha do investimento. Muita gente gosta de dizer que está ultrapassada. Ela não, ela é muito boa. Obrigada Pedro pela sua presença mais uma vez aqui no Nazaré Notícias. A gente lembra que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco aqui todas as terças-feiras para falar sobre planejamentos financeiros. E na próxima semana a gente continua falando desses investimentos para 2014. Se você quiser participar, basta ligar para o 40069211. Marcos, agora é com você. Nesta semana a Escola de Música da Universidade Federal do Pará comemora 50 anos de existência e os 40 anos de realização do Encontro de Artes de Belém. Um concerto com o lançamento de um selo comemorativo fazem parte da programação de hoje. Acompanhe mais detalhes com a repórter Patrícia Nascimento. Bom, são 40 anos do Enarte que serão comemorados hoje à noite. Quem vai conversar com a gente é a professora Valéria, que é diretora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Professora, são 50 anos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará e 40 anos do Encontro de Artes de Belém. Qual é o significado disso? Nós estamos, evidentemente, comemorando muito. É uma data para celebrar, é uma data para a gente comemorar essa vitória que representa essa longevidade de um evento artístico como o Enarte e de uma escola de música gratuita, pública, como é o caso da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Agora, os alunos que passam pela Escola de Música da Universidade Federal do Pará, eles também produzem muita arte em relação à música aí, que vai, inclusive, ser apresentada hoje numa programação. Fale um pouco como é que vai acontecer essa programação, Januzio. Hoje, em especial, estaremos comemorando, encerrando, digamos assim, as comemorações dos 50 anos com o lançamento de um selo pelos Correios, alusivos a essa data. E, para celebrar esse momento, esse evento, nós programamos um concerto com a Orquestra Sinfônica da Escola de Música somente com obras inéditas. Serão cinco composições feitas por professores e que serão executadas hoje em primeira audição mundial. E, encerrando a programação musical, será executada uma obra para piano e orquestra do Altino Pimenta, que foi o idealizador do Enarte. Agora, professora, a que horas vai começar essa programação? É aberta ao público? Como é que as pessoas podem participar? A programação do Enarte, que começou dia 5 de dezembro e vai até o dia 15 de dezembro, é toda aberta ao público e a programação de hoje será na Igreja de Santo Alexandre, às 20 horas. Estão todos convidados, não só para o evento de hoje, mas para todos os eventos até o dia 15, que será o encerramento. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Fica a dica, então, de uma bela programação cultural para esta noite de terça-feira. Marcos, é com você. A Associação Acreana de Cinema realiza o primeiro festival intermunicipal de vídeo. O evento é o resultado das oficinas realizadas em 12 municípios do interior de Rio Branco. A Asacine realiza oficinas desde 2008. O festival tem o objetivo de divulgar a produção audiovisual dos municípios. O festival acontece até o próximo sábado, dia 14 de dezembro. E agora o nosso assunto é arte contemporânea. Um ateliê em Belém reúne artistas que produzem e expõem materiais relacionados ao centro histórico da capital paraense. É o passado com a estética do presente. Aqui há espaço para a experimentação artística. Estas telas, por exemplo, foram feitas por um pintor de barcos que trabalha no Porto do Sal, no bairro da Cidade Velha, em Belém, onde fica localizado o ateliê. A proposta do ateliê do Porto existe há cinco anos. Há três anos com esse nome. Antes, se chamava Ateliê da Campina, por ter tido sede no bairro da Campina, em Belém. Além dos artistas que fazem parte efetivamente do coletivo, outros dez artistas frequentam o lugar para contribuir de alguma forma e fazer circular sua produção. Tem uma ênfase, primeiro, na produção, com esse acento na gravura contemporânea. Hoje em dia é uma referência com essa modalidade de linguagem aqui na região norte, na Amazônia principalmente, onde nós temos aí uma rede de parcerias muito grande com coletivos de outros lugares e com instituições até fora do país. E ele tem esse papel, né? Um papel aí na área de produção, veiculação, difusão e também de fomento ao mercado com acento na gravura contemporânea feita aqui no Estado do Pará. As exposições ficam um mês e meio disponíveis para visitação. Atualmente, o público pode apreciar 36 telas, a maioria retratos irônicos de realidades virtuais do artista paraense Pepe Conduru. Nessa exposição, acho que ele tem duas linhas temáticas, né? Uma é uma série de exposições de pinturas em grandes formatos, que ele reúne trabalhos de períodos diferentes. Dá para ver um pouco também a força plástica da pintura do Pepe Conduru, que ela é muito intensa, ela é profunda. E a série que ele chama de Paul Vion, que é de uma chave irônica, né? Que é muito interessante, ele faz uma série de retratos, são mais de 20 retratos que ele faz, em cima desses estereótipos de Facebook. Todo esse conjunto, digamos, de opiniões que circulam nas redes sociais, em cima desses avatares, né? Que são colocados, essas coisas até meio fakes que são colocadas, que se passam por outras pessoas, né? E que ele traz para esse universo da arte. Além da circulação das exposições, o Ateliê do Porto é um espaço de intensa criação artística. Aqui neste ambiente, por exemplo, estão instrumentos, objetos e materiais que são utilizados pelos artistas nos processos de criação das obras de arte. Essa prensa, por exemplo, é utilizada em processos que envolvem a xilogravura e a gravura em metal. A gente procura, na realidade, ampliar esse circuito. O que está acontecendo agora, eu acho que é um amadurecimento de cidade, um movimento independente na cidade, que é uma pactuação de diversos espaços independentes, que no caso é o movimento circular, é uma grande rede na qual essas programações, elas se integram e visam ampliar esse circuito e difundir a produção de cada um desses espaços. Seja ela, tanto espaço de galeria, que tem um foco principalmente na comercialização, como também de espaços que tem a produção e a comercialização agregados, né? As diversas linguagens presentes aqui podem traduzir a estética da contemporaneidade. Por esse processo, digamos, de mediação com a tua realidade, ela nos permite uma compreensão muito ampla, não só de linguagem, como também da nossa própria realidade. No caso do Ateliê do Porto, ele tem uma relação muito forte com essa região, digamos, histórica da cidade, com toda a sua cultura antropológica portuária e, digamos, essas são as fontes nas quais esses artistas, eles alimentam a sua produção e estabelecem uma relação de identidade com a cidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho